E aí, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer a melhor animação feita até hoje no Minecraft, que é a história do bebê zumbi pobre que foi adotado. Pra vocês terem uma ideia, essa história tem 20 minutos de duração. Eu sei que isso daqui vai ser incrível. Se por acaso você em casa também tá curioso, assim como eu, já deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo. Não se esquece também de se inscrever no canal, pessoal, muito importante. Ah, e ativa o sininho também pra você ser o primeiro a receber todas as histórias e tudo que rolar por aqui. Agora chega de enrolação e vamos pra história de hoje. Começou. Ele é pobre, ele tá pedindo dinheiro, comida. O que será que vai acontecer com ele? Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer. Olha, chegou um menino ali. O mocinho, o rapazinho. Ah, ele vai dar comida pra ele. O que foi? Ah, que coisa feia. Nossa, ele não deixou ele dar comida pro zumbizinho. Tadinho, que vilar de ruim, gente. Ai, que botar dar um cascudo nele. Esse nariz dele. Ah, ele viu um pão. Nossa, parece que esse cara é ruim, hein. Olha, a marca no olho. A mãozinha, a mãozinha. Tadinho, dá um pão pra ele. Você tem um monstro aí. Nossa, que egoísta. Tadinho, gente. Tadinho. Eu vou tentar não chorar. Porque ultimamente eu só tô chorando. O colar, escrito pai. Tava escrito pai no cordão dele. Será que ele perdeu os pais? Ficou órfão? Deve ter sido isso, né? Ah! Que bonitinho. O que foi? Você não quer? Eu entendi. Por que ele ficou bravo? Por que ele ficou bravo? Ah, ele comeu. Ah, essa não. Uma tempestade. Vai molhar a caixa dele toda. Ele ainda tá com fome. Tadinho, gente. Se eu encontrasse ele no Minecraft, eu com certeza iria ajudar ele. Nossa, olha. Ele vendo o menininho comendo bolo, comendo muita coisa gostosa. E ele não tem nada pra comer. Ai, que fofinho. Ai, meu Deus. É aquele villain de ruim. Ajuda ele, por favor. Você vai ver só. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. O mundo não gira não, fi. Ele capota. Vai. Tu vai ver. Tu vai ver. Tu vai ver. Tu vai ver. Ai, tá vendo? Agora ele vai tentar roubar a comida. Porque ninguém quis dar pra ele. Olha. O pulão que ele deu. Tomara que ele consiga pegar mesmo. Esse villain de ruim. Villain de ruim. Tocinho. Tocinho. São balas. Vai lá. Ai, gente. Que feio isso de roubar a comida, né? Mas ninguém tá ajudando ele. Ai, não. Ele viu. Ele viu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa. Que que custa? Não. Ele quase bateu nele. A Alex apareceu. Olha que legal, gente. O zumbizinho. Ele tava pedindo comida pra todo mundo. Só que ninguém, né? Tava dando comida pra ele. Então ele acabou optando por roubar a comida. O que é muito errado. Roubar a comida. Mas aí ele foi tentar roubar a balinha. E aí a Alex apareceu. E aí ela pagou o vendedor o valor da balinha. Pro menino poder... Quer dizer, o zumbizinho, né? Poder ficar com a balinha dele. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô torcendo pra Alex adotar ele. Será que isso vai rolar? Foi por pouco, hein? Foi por pouco. Ai, que fofinho. Ele se escondeu atrás dela. Ai, que fofinho. Olha o pezinho dele andando. Tati de pegar e dar um beijo. Ai, que guduguinho. Que pituco. Ai, ela deu uma casa pra ele, gente. Que bonito. Que bonitinho. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas até agora tá tudo bem. Não chorei. Olha, ele ajudando a limpar a casa. Que fofinho. Pescando. Pelo menos ele é um zumbi bonzinho, né? Ah, eu tô achando lindo. O que que aconteceu? Ó, o tamanho do peixe. Que grandão. Que bonito. Eles adotaram ele, gente. Mas isso tudo tá muito feliz pro meu gosto, viu? Acho que alguma coisa ruim vai acontecer. Acho não. Tenho certeza. O que que foi? Aniversário dele. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Anoiteceu. Clareou. Anoiteceu. Clareou. Anoiteceu. Clareou. Se passaram dois dias ou três. Ah, ele cresceu. Se passaram anos, na verdade. Que isso. Ué, como assim? Ele cresceu e o outro menino não cresceu. Não entendi. Só o zumbi cresceu. Hã? Como assim? O vendedor não quis vender a comida pra Alex porque ela é mãe do zumbi. Que coisa feia. Que horror. Dá um tapão em você. Ah, pra você também. Sou chato. O que que vai acontecer agora? Eu gostei da roupa dele. Ele ficou tão estiloso. Meu Deus. Meu Deus. Olha só o que que esse vilão de... Tá fazendo, gente. Ele tá falando pros aldeões que... Esse zumbi bonzinho que a Alex e o Steve adotaram, ele vai se tornar um monstro. Olha só o que que ele tá falando. Pra todos os vilões ficarem contra a família do zumbizinho. A família, né? Que a Alex, o Steve e ele. Meu Deus. Que vilão ruim, gente. Que comer ruim. Agora eu vou lá pra você também. Sou chato. Olha. Ele tá manipulando todo mundo. Que nojento. Olha. Meu Deus do céu. Lascou agora. Taca a molesta. Eita. Meu Deus. Eita. Eita. Ai, gente. Os vilões estão chegando pra matar ele. Meu Deus. Gente. Que culpa. Que culpa o zumbi tem. Tô nervosa. Ele fugiu. Ele fugiu. E agora? Que? Vão prender eles? Tadinho. Tadinho. Nossa, gente. Prendeu eles. Prendeu eles só porque eles quiseram adotar uma criança diferente. Um zumbi. Pãozinho. Tomara que você seja derrotado, seu vilão de ruim. Tô brava. Primeiro react que eu fico brava, estressada. Ele vai atacar. O zumbi vai atacar. Ele só não pode virar um mutante, né? Já pensou? Ele virou um mutante do mal. Igual o vilão de falou para os outros vilões. Ele tá chegando perto. Tá trancado. Tem que achar a chave. Deu certo. Deu certo. Ele conseguiu pegar. Ele acordou. Corre, corre. Corre. Corre, corre, corre. Ah, não. 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 Isso. Isso. Corre para o barco e mete o pé. Vai. Foge daí. Foge daí. Vai. Vai. Foge. 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 Corre. 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 Não. Não. Vai matar alguém. Meu Deus do céu. Vai acertar alguém. Vai acertar alguém. Vai acertar alguém. Graças a Deus. Não acertou ninguém. Vai logo, gente. Corre. O que vocês estão esperando? Ah, não. Não. Olha lá. Olha lá. Olha só o serviço sendo feito. Ó. Olha. Por que que tem que ser assim? Nossa. Meu Deus do céu. Ai, gente. Não, não. Você não pode. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Vai ficar tudo bem. Calma. Respira. Que a gente vai tirar essa flecha de você. Respira. Calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deu tudo errado. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Eu tinha certeza que ele ia viver. Olha lá. Vamos construir uma barreira. Estão botando os blocos. Mas esses blocos estão soltos. Não estão colados. Isso não vai prestar. Vai dar errado. Vai dar errado. Agora eu tô curiosa. O que que será que vai acontecer? Ô Alex, minha filha. No meio de uma guerra, você vai plantar florzinha? Que que é isso? Ficou doida? Olha, gente. Que village. Ai, nossa. Tomara que ele seja derrotado. Tomara que o zumbi acabe com a raça dele, viu? Olha. Olha. Ele tá ainda atrás da Alex e do zumbi. Eles já fugiram pra uma ilha pra ficar longe de todo mundo. Mas ele quer derrotar a Alex e o zumbi. Ô, não. Aí não, né, zumbi? Pô. A sua mãe tava plantando florzinha. Agora você também tá plantando florzinha. Não é hora pra plantar florzinha, não, filho. Não. Tem uma menina ali. Eu vi. Tem uma zumbi. Uma zumbizinha. Ah, é uma menininha. É uma garotinha. É uma bebê. Ai, gente. Eu tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. Chegou. Ele chegou. O village chegou. Ele chegou. Ele chegou, gente. Meu Deus. Ah, não. Deixa a Alex, menino. Ah, ele vai prender ela de novo. Tem uma família que está se escondendo na ilha. Gente, que história incrível. O que que tá acontecendo? Tô tentando entender. Vamos entender o que tá acontecendo. Tá, antigamente... Antigamente... Antigamente, uma vila de zumbis foi atacada por villages. Ah, gente. Agora eu entendi tudo. Galera. Esse daí é o pai do zumbi bonzinho. Só que a vila que o pai dele morava foi atacada. Então o pai dele acabou colocando ele dentro do cestinho e escondeu ele. Eu acho que é isso. Ele escondeu ele pra ele poder conseguir se salvar, o bebê. E aí ele perdeu o papai dele quando ele era um neném ainda. Por isso que o papai dele tá com colar. Olha. O papai dele tem um colar. E essa daí, ela era amiga do papai dele. Ó. Viu? Agora tudo faz sentido. Olha. O papai dele deu... Ele pra... Ela cuidar dele. E ele foi lutar contra os villages. Ó. Porque os villages estavam atacando. Ah, não acredito. É o mesmo village. O mesmo village que derrotou o pai dele. Quando ainda... Ele ainda era um neném. Nossa, esse village é ruim mesmo, hein. Olha isso. Ele matou ele. Agora nós entendemos o que aconteceu com o papai do nosso zumbizinho. Do nosso zumbizinho bom. Olha, ligou Moisés. Colocou ele no cesto. Ai, gente. Agora nós entendemos o que aconteceu com o pai dele. Ela cuidou dele enquanto ele era neném. Que fofinho. Ah, não. Olha lá. Chegou. Ele chegou, gente. Ele chegou. O... 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 O village ruim chegou. Pegou a Alex. Ué, meu filho. Tu não vai lutar, não? Tu vai se entregar? Não acredito nisso. E eles vão lutar. Eles vão lutar contra eles. E o vilante se deu mal. Ele deu de cara com o exército de zumbis bonzinhos. Toma essa, seu bobão. Bem feito. Vai pagar por tudo que você... Não! Não! Meu Deus. Não, não, não. Por que tem que ser assim, galera? Por que todo mundo tem que morrer? Nossa, olha. Eu tô com... Tarde de estraçalhar esse zumbi. Esse vilante. Vai lá. Não. Você vai lá e você vai derrotar ele, zumbi. Zumbi, você... Eita. Eita, ele tá lembrando de tudo que aconteceu na história dele. O pai dele sendo derrotado. O pai dele adotivo sendo derrotado também. E a mãe, né? E a mãe. A mãe adotiva. Ué! Ué! Arregou? Vai lá! Vai lá! Ah, não. Vai! Ataca ele! Toma essa! Toma! Bem feito! Bem feito! Pra você aprender de uma vez por todas. Ó lá. Afundaram o barco dele. Ai, gente. Ele pagou por tudo que ele fez. Pronto. Foi uma história triste, né? Mas me deu muito mais raiva do que tristeza. Chegamos ao fim de mais uma história. Galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam da história de hoje. Eu achei uma história incrível. Se por acaso você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo pra eu trazer mais histórias pra vocês. E não se esquece também de deixar o like se você ainda não deixou. Então é isso, pessoal. Beijo pra vocês. Até o próximo react. E tchau! Tchau! Tchau!